Bom dia a todos, eu sou o Afonso Dias, sou o natural aqui da Longo, vivi e cresci a minha vida toda aqui. O meu projeto é o projeto número 82 na área da educação. O meu projeto incide num espaço de lazer e de convívio para os jovens, nomeadamente na escola secundária da Longo. Os jovens na escola secundária da Longo e nas outras escolas sentem-se um bocado às vezes, como eu quero dizer, não têm um sítio onde estar, nunca podem estar naquele sítio, naquele sítio, porque é destinado a outras coisas e falta um sítio de convívio para os jovens. Por isso é que com este projeto eu venho propor umas zonas de convívio, com mesas, com bancos, com jogos em ponto grande para as pessoas mesmo jogarem, nomeadamente jadrez, por exemplo, lá, mas uns jardins até, uns canteiros para também dar uma vida e com isto criar um espaço de lazer onde os jovens possam estudar, possam conviver, fazendo o que vêm entenderem naquele espaço. Por isso eu apelo com este vídeo ao voto no projeto número 82, que se chama Para Fortalecer Temos Que Estabelecer, eu apelo ao voto de todos os jovens do Conselho de Valongo. Apelo ao voto e, por favor, votem. Valongo é jovem, nós somos juventude. Tchau, tchau.